Salve, salve galera, aqui o Flávio João começou mais um vídeo, bom galera chegou mais uma encomenda aqui hoje é dia 20 de novembro, vamos tá abrindo aí, descobrindo como é que tá aqui né ia ter que pegar uma tesourinha viu, bem mais fácil, vamos aqui na mão, o que parece a mão atualmente tá melhor que a faquinha pra cortar coisa viu ó, aqui tá aberto, vamos abrir aqui, e aqui tem coisa errada irmão, tem parada errada, deixa eu ver aqui eu comprei dois jogos, só tô vendo a embalagem de um, tem parada errada ah tá, aqui galera, um dos joguinhos aqui, bora abrir, e é americano, tá naquele pique, espero que esteja bom galera porque ultimamente já tive um trabalhinho aí ó, o único jogo de futebol que eu realmente respeito aí ó Mario Strikers Charger, americano, Ever Run né, para todas as idades, acima de 10 anos vamos ver como tá a história da mídia, ah lembrando, esse daqui eu tô gravando no Xiaomi porque o Samsung, eu saí com ele agora, tava com 5% de bateria, ia demorar muito pra carregar bom, aparentemente tá bem conservado, tá bom agora vamos ver aqui, um dos Legos, primeiro Lego que eu joguei e zerei, e apaixonei então vamos lá joguinho, Lego Batman The Video Game, sim, comprei um jogo que eu já zerei, mas eu vou zerar de novo agora no Wii lateralzinha dele, Wii, Lego Batman The Video Game, não tá bem centralizado né, por causa da lombada aqui vamos ver, Gotham City, palavras que eu não conheço bora abrir lá meu, se eu não tivesse gravado isso, ninguém ia falar que é mentira olha aqui a mídia ó já que tá com, logo que tá abaixo não tem problema uma coisa boa que eu gosto do Xiaomi é que o ângulo de visão dele é bem mais largo do que o tem uma coisa aqui ó, Lego Batman deixa eu ver o estado da mídia né, a mídia tá bem conservada, mas claramente ela foi polida não vai perceber aí quando é polida vamos ver, vem com o manualzinho tem uma folheada aqui no manual tem alguns tutoriais né Tate Caverna, Asilo Arkham, que são os dois, as duas campanhas né Switch upgrades Game modes, Tilding level Informações de tela Handling Ah, troque seus personagens habilidades especiais é, tô mostrando que tá cortando metade né Switches, trajes habilidades especiais itens menu de pausa anotações termos de licença final e veio uma imagem aqui do set do Lego City pouquinho Messon aggressão ai o o o a Legenda por Sônia Ruberti